CAPÍTULO 2 DAS DEFINIÇÕES Artigo 2º Para efeito deste regulamento, além das definições constantes na regulamentação aplicável aos serviços de telecomunicações, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2. Atendimento especializado. Ato de atender uma pessoa com deficiência de maneira compreensível, sendo realizado de modo presencial ou remoto, conforme definições do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, RGC, usando tecnologia assistiva, bem como outro meio que garanta a perfeita interação entre o usuário e a prestadora. Inciso 3. Áudiodescrição. É a narração, em língua portuguesa, integrada ao som original da obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos visuais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão desta por pessoas com deficiência visual e intelectual. Inciso 4. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Inciso 5. Central de Intermediação de Comunicação. SIC. Central responsável pela intermediação de comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e entre estas e demais usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado, STFC, e do Serviço Móvel Pessoal, SMP. Inciso 6. Desenho Universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Inciso 7. Janela de Libras. Espaço delimitado no vídeo onde as informações são interpretadas na língua brasileira de sinais. Inciso 8. Legenda oculta. Texto que aparece opcionalmente na tela e que corresponde à transcrição, em língua portuguesa, dos diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e demais informações que dependam da audição para sua compreensão. Inciso 9. Língua brasileira de sinais. Libras. Língua de natureza visual e espacial com estrutura gramatical própria que constitui o sistema linguístico de comunidades surdas do Brasil. Inciso 10. Menus com audiolocução. Inserção de locução em língua portuguesa que permita ao usuário ouvir o texto de menus e demais recursos interativos à medida em que são selecionados. Inciso 11. Pessoa com deficiência. É aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 12. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 13. Terminal adaptado para pessoas com deficiência. Terminal com recursos de acessibilidade que possibilita a comunicação entre pessoas com deficiência e entre estas e as demais usuárias dos serviços de telecomunicações. Inciso 14. Unidade receptora decodificadora. URD. Equipamento ou conjunto de equipamentos e dispositivos necessários para receber e decodificar os sinais provenientes da prestadora, converter para um padrão compatível com o dispositivo terminal do assinante e transmitir sinais para os equipamentos e sistemas da prestadora, quando for o caso. Inciso 15. Aplicações de conversação em tempo real por meio de texto utilizadas na internet. Parágrafo único. Para fins deste regulamento, a expressão deficiência auditiva compreende, ainda, a deficiência de fala. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto